E aí, rapaz, o que você está fazendo aí? Eu estava comendo jabuticaba. Tchau, rapaz, você estava fazendo o que aí? Estava comendo jabuticaba. Uai, o que você está fazendo aí? Rapaz, você estava comendo jabuticaba. Uai, e você? O que você está fazendo aí? Eu sou a jabuticaba. E aí, rapaz! E aí